Bem, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de microcontroladores PIC com o CCS PICC Compiler. Hoje eu quero ensinar algumas coisas novas para vocês. Eminentemente, nós vamos fazer esse exercício aqui. Vamos começar fazendo esse exercício, onde nós vamos aprender a utilizar os chamados operadores relacionais. Eu tenho aqui a nossa folhinha de variáveis, que eu já, em aulas anteriores, já comentei outras vezes com vocês. Sugiro que se você não a leu, que a leia já está mais do que na hora. A maioria do que eu expliquei nessa folhinha, nós já estudamos aqui no curso. E aqui nós temos os operadores relacionais, que foram os únicos operadores que nós ainda não estudamos. Nós já estudamos os aritméticos, já comentamos sobre eles, já aplicamos, inclusive, em programações. Os lógicos nós já tínhamos visto ainda antes, lá na lógica de botões, lógica E, lógica O, também já estudamos eles bastante. Faltou os operadores relacionais, que são os comparadores. São os operadores que fazem comparação entre dois valores. São os últimos operadores que faltam para estudarmos. Existem os operadores de bit, mas nós vamos vê-los mais para frente também. Os operadores de comparação, na realidade, nós já conhecemos pelo menos um deles, que é o igual-igual. Lembra quando a gente vai comparar se uma coisa é igual a outra? Nós usamos dois iguais, é o igual-igual, que é o operador relacional de igualdade. Ou seja, é um comparador de igualdade. Já estudamos esse cara aqui, mas existem outras formas de eu comparar valores na programação. Por exemplo, nós temos esse sinal aqui, que é o comparador lógico de menor. Exatamente o mesmo símbolo que temos lá na matemática. Eu posso comparar se uma coisa é menor que a outra. Também tem o símbolo de maior, que uma coisa é maior do que a outra. Também tem o comparador menor ou igual, também muito utilizado. Ele vai comparar se uma coisa é menor ou igual a outra. Diferente do primeiro operador, que compara só se é menor. Esse aqui compara se é menor ou também se é igual. Temos o maior ou igual, o igual ou igual, que compara se uma coisa é exatamente igual a outra. E o exclamação igual, que é o comparador de diferença, se uma coisa é diferente ou não da outra. Então, temos aqui seis operadores chamados relacionais, que eles fazem relação entre dois valores, eles fazem a comparação entre dois valores. Exatamente os símbolos que já usamos na matemática, exceto esse aqui, que é o de diferente, que é o exclamação igual. Então, hoje nós vamos começar a brincar um pouquinho com esses operadores aqui. Mas se você está acompanhando o nosso curso e fazendo os exercícios, está bem afiado aí na programação, creio que não terá nenhuma dificuldade em aprender a usar esses operadores aqui. Para a gente contextualizar esse ensino dos operadores e para a gente praticar tudo o que temos aprendido, preparei um pequeno exercício aqui para desenvolvermos juntos. Faço um programa que, inicialmente, mostre no display de LCD o número zero correspondente à nota de um aluno. Então, vamos trabalhar com notas aqui. Haverá dois botões. Um botão irá incrementar esse valor em mais um e outro decrementar esse valor em menos um. Então, esse número zero aqui já dá para ver que ele é uma variável, ele é um número que pode variar. Pode ser somado ou subtraído, o que significa que terá uma variável. Obviamente, uma variável inteira, já que os incrementos e os decrementos são de mais um e menos um, são sempre de um em um números inteiros. Então, nós vamos ter dois botões. Um vai somar, outro vai subtrair esse valor. Quando a nota, que é esse valor que nós vamos somar ou subtrair, Quando a nota for maior ou igual a 6, olha só a comparação, o operador relacional. Quando a nota, se a nota for maior ou igual a 6, um LED verde irá acender, indicando que a nota está boa. Já caso, se a nota for menor, inferior a 6, um LED vermelho aqui irá acender, indicando que a nota está ruim. Então, vamos pôr a mão na massa e começar a desenvolver este exercício. Já tenho aqui a estrutura pronta, já com a biblioteca do LCD previamente aqui colocada. Vamos criar uma variável, então, que eu vou chamar uma int de nota. Em seguida, o que nós vamos fazer é mostrar no LCD essa nota. Então, eu vou escrever aqui, printf, lcd, putc, como nós já sabemos, contra barra f. E eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, mais ou menos, nota na primeira linha. Contra barra, contra barra n, para pular de linha, opa, aqui, contra barra n, para ir para a linha de baixo. E vamos colocar a nota na linha de baixo. Vou dar uns espaços em brancos para meio que deixar ela centralizada. Então, vamos colocar aqui, por cento, pu, e fechar as aspas. Então, isso aqui, nós estamos escrevendo a palavra nota na primeira linha. Percebam esses espaços em branco, que é para meio que tentar centralizar no meio do display. Contra barra n, como vocês já sabem, é para pular para a segunda linha. Mais alguns espaços em branco e mostrar o valor de uma variável int, que é a nota. Quando encerramos aqui as aspas, vamos dar uma vírgula e colocar o nome da variável nota. Vamos dar um delay aqui e vamos fazer o teste. O mesmo circuito que temos usado em aulas anteriores. E aí está, não ficou centralizado, ficou mais ou menos ainda para a esquerda, precisaríamos de mais espaços. Então, cinco aqui, cinco aqui, vamos ir ajustando para dar os espaços corretos. Agora foi demais, né? Então, é isso, né gente? Programação, a gente tem que ir sempre ajustando, testando. Ah, agora está melhor, está melhor. Vamos deixar assim. Se ele estiver piscando muito, a gente pode aumentar esse delay para 50. Acho que ainda fica bacana, né? Aí, perfeito. Lembrando que, na prática, essas piscadas você não vai conseguir ver, é apenas no proteus. Muito bem. Já mostramos o valor da variável nota. E agora vamos colocar os botões que vão somar e subtrair. Muito simples, né? Então, nós já temos até um botão aqui no nosso circuito, no pino RA0. Eu vou fazer uma cópia desse botão. E deixa eu ver onde é que eu vou colocar esse segundo botão. Deixa eu ver se eu passar esse botão aqui para cima. Se eu pegar esse LCD e jogar um pouquinho para a direita. E trazer o outro botão aqui. Não está a coisa mais bela do mundo, mas... Enfim. Aí está o nosso segundo botão. Deixa eu só fazer um teste com ele. Para ver se o resistor de pulldown está funcionando. Veja que ele está azul quando solto. O pino RA1. Quando eu pressiono, o pino RA1 fica vermelho. Está funcionando. Porque, às vezes, quando a gente copia um circuito inteiro, igual eu fiz aqui com o botão. Às vezes, o Proteus tem um bugzinho que ele não faz alguma ligação aqui do terra ou do resistor. Ele deixa sem fazer. Então, é bom sempre testar. Então, vamos lá. Se a entrada A0 for pressionada. Quer dizer que eu apertei o primeiro botão. Eu quero que ele some mais um na nota. Então, nota mais mais. E o nosso delay de 300. Já nosso velho conhecido delay de 300. Porque, como você sabe, se eu não colocar esse delay, uma apertadinha que eu der no botão, ele já vai somar muitas vezes o valor da variável nota. Então, vamos testar. Quando eu apertar o botão, ele tem que somar mais um no valor da nota. A nota está valendo zero. Apertei o botão. Foi para 1. Apertei de novo. Foi para 2. Perfeito. Agora, encerramos aqui, então, esse primeiro if. Vamos colocar o segundo if. Que é do segundo botão. Que é o botão A1. Se eu pressionar o botão da entrada A1, ele vai subtrair a nota. Nota menos menos. Delay. Delay também de 300, também de 300, que sempre vamos usar esse delay quando usarmos o botão para fazer contas matemáticas com variáveis. Então, esse botão aqui irá somar a nota. E esse aqui irá subtrair a nota. Perfeito. Perfeito, né? Vejam que se a nota for zero e eu apertar o botão, o que vai acontecer? Foi para 255. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que se a nota for zero e eu apertar o botão, eu quero que ele trave em zero. Que ele não vá até 255. Como que eu faço isso? Pense um pouquinho aí, pause o vídeo e tente achar uma solução. Eu vou resolver esse problema agora. O problema aqui está sendo na hora de eu subtrair a nota. O que eu quero fazer aqui é que quando a nota for zero, ele não subtraia mais. Tem muitas formas de fazer isso. A forma mais simples é fazer uma comparação aqui. E olha só, eu quero que ele só subtraia a nota se eu apertar o botão, que já está acontecendo. Se eu apertar o botão, ele vai subtrair a nota. Mas eu vou colocar e a nota for maior do que zero. Olha só, já estamos usando o operador de maior, operador relacional de comparação. Então, ele só vai obedecer e entrar no if e subtrair a nota se eu apertar o botão e a nota for maior do que zero. Porque se a nota for zero e eu tentar subtrair, não pode funcionar. Isso aí vai resolver o nosso problema. Porque olha só, vamos dar o play. Vou somar aqui um, dois. Perfeito. Agora eu vou subtrair. Subtraiu para um, subtraiu para zero. E se eu tentar subtrair agora, não funciona. Porque a nota não é maior que zero. A nota vale zero, então ele não vai subtrair mais. Bacana, não é, pessoal? Então, olha só. Aí que interessante. Estamos combinando um operador lógico aqui, de lógica E, com um operador relacional de maior. Ele só vai subtrair a nota se a nota for maior que zero. Se a nota for zero, ele não pode subtrair mais. Maravilha. Da mesma forma, vamos voltar aqui no Proteus. Se eu deixar aqui o botão pressionado, ele vai somando. Eu não quero que essa nota ultrapasse 10. Eu quero que quando ela chegar em 10, eu não consiga somar mais. Como eu faço isso? Da mesma forma. No caso aqui, nós vamos tratar com o if que soma a nota. Então, ele só vai somar a nota se eu apertar o botão e a nota for menor do que 10. Porque se a nota for 10, ele não pode mais somar. O mesmo raciocínio que fizemos aqui embaixo. Então, eu vou apertando o botão e ele só vai somar enquanto a nota for menor do que 10. Chegou em 10, ele não soma mais. Ele só permite que subtraia, mas quando chega em 10, se eu continuar apertando, ele não soma mais. E aí, eu delimitei. A minha variável nota, ela não consegue nem baixar de zero, nem subir acima de 10. E aí, já está um programa mais profissional. Vocês vejam que se você não fizer esse tratamento, o seu programa vai ficar com cara de amador. Porque como é que você vai conseguir colocar uma nota acima de 10 ou menor do que zero? Não faz sentido nenhum. Então, nós já tratamos esse problema. Vejam que não estava explícito, não estava escrito aqui no enunciado que era para fazer isso. Mas, pelo que a gente sabe, as notas geralmente vão de zero a 10. E eu disse que se a nota for maior que 6, quer dizer que o LED verde irá acender, indicando que a nota está boa. Subentende-se, então, que a nota deve ir até 10. Ela não vai até 100 ou até 1.000, como em algumas escolas. Então, eu já fiz esse tratamento, mesmo não pedindo, para deixar o programa mais profissional. O programador que está, a pessoa que vê esse programa funcionando, vai ver que o programador que fez é um programador que tem consciência que o usuário pode errar. O usuário pode acabar colocando uma nota maior que 10 ou menor do que zero. E o seu sistema não pode permitir isso. Então, você tem que pensar em todos esses aspectos para que a pessoa, quando vai usar o seu sistema, ela veja que, opa, espera aí. O cara que fez isso sabia do que estava fazendo. Ele não foi um Zé Mané que fez simplesmente o que estava escrito lá e ignorou os aspectos que o usuário pode errar na hora de colocar a nota. Então, isso é sempre importante, você ser exigente com os seus códigos. Vejam que eu centralizei, vejam que eu coloquei a descrição do que é o valor. Olha só aqui. Eu não coloquei que tem que exibir a palavra nota. Eu simplesmente falei, mostre no LCD o número zero que corresponde a uma nota. Se eu colocasse só o zero aqui, já estaria certo. Mas, será que para o usuário, para alguém que vá usar o seu sistema, ele vai entender o que é esse zero, que é uma nota? Por que não colocar essa informação aqui? Fica um programa muito mais profissional. Então, você tem que se atentar a esses detalhes para que você tenha os seus sistemas, quando você fizê-los, para que você dê uma cara mais profissional e mostre a sua competência como programador e como projetista. Então, aqui só para a gente continuar, esse detalhe é sempre importante, eu sempre cobro isso dos meus alunos. Vá além do que está escrito, do que está sendo pedido, explore todas as possibilidades, dê uma cara amigável ao seu projeto, para que isso seja um diferencial da sua parte. Então, o que está faltando aqui? Quando a nota for maior ou igual a 6, o LED verde irá acender. Caso contrário, é um LED vermelho. Então, vamos colocar aqui dois LEDs, o LED verde e o LED vermelho, que é o red. Vamos colocar esses LEDs, vou aproveitar aqui o pino RA7 e o RA6 e vamos colocá-los aqui. Então, o LED verde no A7, o LED vermelho vamos ligar aqui no A6, um resistor para cada LED. Vamos usar aqui 220 ohms, como já estamos acostumados. Faço uma cópia aqui, ligo aqui embaixo. E agora basta aterrar. Deixa eu pegar todo o circuito e mover um pouquinho para a direita. Basta aterrarmos e estaremos com o circuito já pronto. O RA7 é o LED verde, o RA6 é o LED vermelho. Maravilha! Muito simples agora, pessoal. Se a nota for maior que 6, qual é o LED que tem que acender? É o verde e o vermelho tem que apagar. Então, nós vamos colocar aqui. Se nota for maior do que 6, maior ou igual a 6, que eu pedi aqui no enunciado, olha só. Maior ou igual a 6. Então, vamos usar aquele comparador maior ou igual a 6. Se a nota for maior ou igual a 6, ele irá ligar o output high no pino A7, que é o LED verde, e low no pino A6. Lembrando que você pode usar os defines aqui para dar nomes aos pinos. Se não, se a nota não for maior ou igual a 6, abre chave, fecha a chave, ele vai inverter. Ele vai dar um low no pino A7, que é o nosso LED verde, e dar um high no pino A6, que é o nosso LED vermelho. Pronto, pessoal! Vamos ver aqui, então. Vejam que, como a nota já começa zerada, como ela começa menor do que 6, o nosso LED vermelho já acendeu. Eu vou incrementando a nota. 3, 4, 5. Quando chegar em 6, que lembra que a comparação é maior ou igual a 6, já tem que acender o LED verde. Então, quando eu apertar mais uma vez e o valor da variável for 6, trocou os LEDs. LED verde acendeu. Se eu subtrair aqui menos 1, foi para 5. Nota ruim. LED vermelho aqui acende. Não está indo nota acima de 10, nem abaixo de zero. Então, está aí. Está feito o nosso exercício. Feito com sucesso. Aprendemos na aula de hoje o uso dos operadores relacionais, que fazem comparação de valores. Maior, menor. O igual e igual que nós já conhecíamos. O maior e igual. Além do menor e igual. Deixa eu abrir aqui a nossa folhinha. O maior e igual. E o diferente, que é o exclamação igual. Você pode utilizá-lo sempre ali, junto com o if. Geralmente, eles são usados junto com o if ou junto com o while, para fazer comparação entre dois valores. Meus queridos, eu deixo vocês, então, a partir de agora. Fiquem com Deus. Não deixem de curtir o vídeo e de deixar o seu comentário aí embaixo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.